O Liberal Entrevista recebe hoje o reitor da Universidade Federal do Pará, doutor, professor Emmanuel Tourinho, que está aqui conosco, para conversar um pouquinho sobre os 65 anos da universidade e todos os desafios que a instituição vem enfrentando nos últimos tempos. Retor, seja bem-vindo. Vamos bater um papo sobre esse momento bacana que a universidade está vivendo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez sobre a Universidade Federal do Pará. Perfeito. Vamos começar logo, que você fizesse um panorama. São 65 anos, o senhor está à frente há quanto tempo da universidade? E como é que você pode destacar a presença da Universidade Federal do Pará no Estado do Pará? Eu estou à frente da universidade há seis anos. A universidade foi fundada em 1957, naquela ocasião com a reunião de sete faculdades isoladas que já existiam no Estado do Pará. Hoje, nós somos uma universidade com mais de 300 cursos de graduação e pós-graduação, temos 12 campos. Cada campus tem vários núcleos em cidades vizinhas. Então, a Universidade Federal do Pará, hoje, é uma instituição que está presente com o ensino em mais de 70 municípios do Estado do Pará. Somos os maiores produtores de ciência na Amazônia e sobre a Amazônia. E temos hoje uma posição de destaque, não apenas como instituição da região norte, mas como universidade brasileira. A gente, nos últimos anos, se não me engano, vai fazer agora 10 anos, não estou certo da data, mas a Universidade Federal do Oeste do Pará e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, elas surgiram a partir do desmembramento da UF Federal, da UFPA. Quanto que você avalia isso ter sido positivo ou se teve algum ponto negativo, questão de orçamento? Criar universidades novas é sempre positivo, pois nós multiplicamos as oportunidades de acesso à educação superior pública. A Universidade Federal do Pará tem muito orgulho de ter dado origem a essas duas universidades por desmembramento do seu campus em Santarém, no caso da Universidade Federal do Oeste do Pará, e do seu campus em Marabá, no caso da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Não sei se você sabe, mas além disso, a Universidade Federal do Amapá foi criada por desmembramento de um campus da UFPA, em Macapá. E em 82, também, quando a Universidade Federal de Rondônia foi criada, ela também contou com o desmembramento de um campus avançado da UFPA. Então nós, na verdade, estamos na origem de quatro outros... A Universidade Federal da Amazônia, né? Exatamente. Nós estamos na origem de quatro outras universidades na região amazônica, com as quais nós mantemos uma relação colaborativa. A universidade não parou de crescer, então veja só, apesar desses desmembramentos, nós ainda estamos entre as três maiores universidades federais do Brasil. Temos um dos maiores números de alunos matriculados e temos novos projetos. Já temos projetos também para criar outras universidades federais por desmembramento de alguns campus da UFPA, na expectativa de um momento do país que seja favorável a isso. Tem uma discussão, né? Em Bragança... Isso. Há um projeto para criar a Universidade Federal do Nordeste, paraense, que seria com o desmembramento dos campos de Bragança e de Capanema. Há um projeto para criar a Universidade Federal da Amazônia, Tocantina, por desmembramento dos campos de Cametá e de Abaitetuba. Há projeto para criar a Universidade Federal do Xingu, por desmembramento do campus de Altamira, e também de uma Universidade Federal no Marajó. E cedo ou tarde teremos que fazer. A Universidade Federal do Pará, ela continua sendo grande e a maior e com cada vez mais presença na região, porque ela não para de crescer. Você veja só, nos últimos seis anos, foram anos muito difíceis, cortes sucessivos, muitas dificuldades na relação das universidades com o Ministério da Educação. Nesse período, nós criamos 31 cursos novos, incluindo graduação, mestrado e doutorado. Isso é maior do que o tamanho do que algumas universidades. Então, é como se tivéssemos criado uma Universidade Federal nova, num período de tantas dificuldades. Então, nós trabalhamos sempre para que essas instituições se desenvolvam, que possam ser criadas novas universidades e que a população da Amazônia tenha mais oportunidades. O Brasil é um país com uma das menores taxas de alunos na educação superior, de jovens na educação superior. Nós hoje temos menos de 20% dos jovens de 18 a 24 anos com acesso à educação superior. A Argentina, por exemplo, tem mais de 30% dos jovens na educação superior. E países desenvolvidos têm 50%, 70%, até 90%. Então, há uma necessidade enorme de criação de novas universidades, novas oportunidades. E se esse retrato é muito desafiador para o Brasil como um todo, ele é ainda mais dramático para a Amazônia. Na Amazônia, esse percentual é ainda menor. Todos os anos, quando a Universidade Federal do Pará faz o seu vestibular, ela classifica em torno de 8 mil candidatos. Mas, além desses, nós sempre temos cerca de 40 mil candidatos que têm a nota requerida para ingressar na universidade. Então, são jovens que poderiam estar dentro da universidade, mas que não estão porque não há vagas suficientes. Ou seja, você acaba colocando uma linha de corte bem mais alta pelo número de vagas. Exato. E excluindo muita gente. Agora, você falou um pouco sobre o acesso de jovens, voltando um pouquinho, só para ouvir um pouco de você. Teve bastante repercussão recente no Congresso, um projeto que trata sobre cobrança de eventual mensalidade para a universidade pública, que é o caso da Federal. Qual a sua opinião sobre a proposta que vai nesse sentido? Nós somos favoráveis a que a parcela da população que tem maior renda pague para que toda a população tenha acesso à educação superior. Mas isto para todos, não para quem está na universidade. Então, nós somos contra a cobrança de mensalidades nas universidades e somos a favor de uma reforma tributária que corrija esse erro inaceitável, que é o sistema regressivo que temos, no qual os pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. Então, se você olha para a proposta apenas pensando que são aqueles que têm mais que vão pagar, você é levado a pensar que há uma motivação de justiça na distribuição dos recursos. Bom, mas se isto existisse de fato, o que deveria ser feito é uma reforma tributária, ter um sistema tributário progressivo. E mais na questão estrutural e não na simples cobrança. Por que também não se aceita a cobrança de mensalidade nas universidades? Primeiro, porque 85%, no caso da Universidade Federal do Pará, 85% dos nossos alunos vivem em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Se pegarmos os 15% restantes, qualquer proporção de renda que considerássemos seria insuficiente para financiar minimamente a instituição. Em 2018, a Andifes fez um estudo sobre o perfil dos alunos das universidades federais. e chegou à conclusão de que, se nós quiséssemos cobrir 25% do custo da universidade, cada aluno fora da zona de vulnerabilidade teria que pagar um terço da renda familiar bruta de tudo que a sua família ganha. O que, obviamente, é um absurdo. Então, é um debate que se faz sentido em outros países, na nossa realidade social não faz. E há um perigo adicional. Nós sabemos que no Brasil se criam com muita facilidade alternativas para aumentar a desigualdade. Então, eu não tenho dúvidas de que, se houvesse a cobrança, o acesso à educação deixaria de ser um direito, o jovem pobre precisaria entrar num processo de disputar o acesso e a isenção do pagamento e, no médio prazo, o efeito seria uma exclusão maior e nós termos uma universidade voltada apenas para quem tem mais recursos. E falando um pouquinho em orçamento, de seis anos, então, para cá, que quando você passou a tomar a frente da gestão da universidade, qual o percentual, como tem se reduzido esse aporte de recursos, de orçamento, para o Estado de Cidadão do Pará? Se nós considerarmos os valores nominais e a inflação desse período, o recurso de investimento, que é o recurso para obras e equipamentos, ele hoje corresponde a 10% do que ele era em 2015. Então, nós perdemos 90% dos recursos para obras e investimentos. Investimentos, você fala em equipamento, ou em bolsa também? Não, só em equipamentos e obras. Então, dessa parte, nós perdemos 90%. E o custeio, que é para manutenção, pagamento de bolsas, pagamento de serviços terceirizados, aquisição de insumos, nós perdemos 40% e temos apenas 60% do que tínhamos em 2016. Esse é o dado. Qual é a sua análise, enquanto reitor, sobre esse dado? Ele é dramático. Ele é uma demonstração inequívoca de que faltam políticas no país que valorizem a educação superior. Veja, em nenhum desses anos, de 2016 para cá, o orçamento da União decresceu. Todos os anos, o orçamento da União cresceu. Então, se você está retirando o dinheiro da educação, tendo cada vez mais recursos, isso significa que você está priorizando outras coisas que não a educação. Para um país como o Brasil, que tem um déficit educacional enorme, é inaceitável que isto aconteça, mas é a nossa realidade. Sempre, quando se faz esse debate, vem aquela ideia, mas será que não foi diminuído da educação superior para ir para a educação básica? Negativo. A educação básica também perdeu recursos. O dinheiro que saiu das universidades não foi para a educação básica. E, sem universidades, você não forma quem trabalha na educação básica, você não produz o conhecimento necessário para ter uma educação básica de qualidade. Então, na verdade, é o sistema educacional como um todo que está sendo negligenciado no país. E quando você fala em, por exemplo, agora há pouco você citou, que são 8 mil que começam a cursar, mas você teria 40 mil aptos. Então, se você tivesse um investimento maior, você poderia abrir mais vagas. Poderia aumentar devagar. Ter um maior de alunos, ter mais pesquisas. Para quem está nos acompanhando e não conhece muito o mundo da universidade, esse corte de recursos, no que ele impacta na população, você imagina? A universidade faz ensino, pesquisa, extensão, assistência à população e o mundo de outras coisas. Quer dizer, nós assessoramos governos, nós atuamos junto a movimentos sociais, nós apoiamos a inovação na indústria. Então, o impacto da universidade na sociedade, ele é enorme. No caso da UFPA, você pode dizer que a instituição, pelo seu tamanho e pelo volume de atividades, é a instituição com maior impacto no desenvolvimento social e econômico do Estado do Pará. Isoladamente, não há uma outra instituição que tenha um impacto tão grande quanto a UFPA. se você limita as condições de funcionamento de uma instituição como essa, você está afetando tudo isso que existe em favor da população. Então, não é só quem está dentro da universidade que está perdendo com os cortes que acontecem nos nossos orçamentos. A sociedade como um todo está perdendo. Nós estamos fazendo muito, mas nós poderíamos estar fazendo muito mais se tivéssemos condições adequadas de trabalho. E algumas coisas que nós estamos deixando de fazer custarão muito caro ao país. Não há economia competitiva sem ciência de ponta. E, na medida em que você corta o recurso da ciência, você vai cancelando projetos, você vai atrasando estudos que precisariam ser feitos, e você vai se distanciando da fronteira do conhecimento. Então, daqui a uns anos, quando voltar a haver recurso para a ciência, nós não estaremos mais no ponto onde nós estávamos, quando paramos de ter recursos. Não é como uma ponte ou uma estrada, que você constrói um pedaço, para, e aí depois, quando tem o dinheiro, constrói o outro pedaço. Não. Neste caso, você para de investir e você vai ficando para trás. Quando você quiser investir de novo, vai demorar muito mais tempo para você chegar novamente à fronteira do conhecimento, e vai também requerer muito mais recursos. Então, é uma conta que só funciona contra a sociedade. Deixar de investir em ciência é um enorme prejuízo em qualquer nação para o desenvolvimento social e econômico. E todas as nações desenvolvidas sabem disso, as nações em desenvolvimento também, é dizer, qualquer país que você olhar, que tem uma boa qualidade de vida, que tem uma boa distribuição de renda, investiu pesadamente em educação e em ciência e tecnologia. Você falou agora um pouco de inovação na indústria. Sempre se falou bastante, de maior aproximação entre o setor privado, entre a iniciativa privada e a universidade, a academia. Como é que está isso hoje? Existem empresas que estão aportando algum... É muito comum a gente ver nos Estados Unidos isso, de empresas que aportam recursos diretamente na veia, na universidade. Isso acontece na federal? Tem alguma coisa nesse sentido? É muito interessante. Nos Estados Unidos, a indústria vai para dentro do Congresso norte-americano pedir aumento do orçamento das universidades. Que ela quer. Porque ela sabe que ela depende do conhecimento produzido nas universidades para se desenvolver. Nós temos buscado incrementar essa relação com a indústria, colocando os nossos laboratórios, os nossos pesquisadores à disposição para contribuir, especialmente com projetos de inovação. Criamos, no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, que é uma parceria da UFPA com o Governo do Estado, criamos 17 laboratórios, que estão aptos a prestar serviços à indústria. Agora, o que ocorre é que eles são pouco demandados. E eles são pouco demandados, principalmente por duas razões. Uma delas é que a cultura da inovação não está suficientemente sedimentada no setor industrial. E segundo é que, para ver inovação, tem que ter uma política pública também voltada para as empresas. A inovação é um investimento de risco. Quando você mobiliza, e só funciona desse jeito, com a parceria Estado, academia e indústria. Os três têm que estar juntos. Então, se o governo não cria políticas para apoiar essa interação da indústria com a universidade, a indústria não procura a universidade. A universidade não tem como chegar à indústria. Hoje, há uma parte dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que é colocado à disposição das indústrias brasileiras para projetos de inovação. Só que ele é um recurso que tem que ser reembolsado, com juros menores que os juros de mercado, mas tem que ser reembolsado. A indústria não vai captar esse recurso. Nós temos recursos sobrando na FINEP para essas operações reembolsáveis. O que a indústria quer? Ela quer que o Estado tenha políticas em que ele também seja parceiro, que o risco não fique somente com ela. A universidade não pode fazer inovação pela indústria. Ela pode colocar toda a sua competência científica e tecnológica à disposição da indústria, mas tem que ser ela e poderá. Exato. Porque senão nós vamos deixar de fazer o que é a nossa missão para disputar uma atividade com o setor industrial que não teria cabimento. Nós avançamos, temos algumas indústrias no Estado do Pará que têm buscado a Universidade Federal do Pará, os nossos laboratórios. Nós temos desenvolvido muitos projetos interessantes com essas indústrias e temos também uma agência de inovação que tem funcionado para incubar empresas e algumas delas estão sendo bem-sucedidas, empresas de base tecnológica. Mas é um processo que é muito lento, no Brasil inteiro é assim. Isso, em parte, explica esse processo de desindustrialização que está acontecendo no Brasil, mas não se resolve sem uma política pública séria. E isto está faltando. E está faltando porque o governo não dá importância devido à ciência e tecnologia. Ainda mais essa integração entre os setores, né? Exato. De provocar mais isso. Sobre esse conhecimento na Amazônia, queria que você traçasse um pouquinho o panorama como é que a gente está hoje. A universidade, a gente estava gostando agora há pouco, ela lidera a produção científica na Amazônia. Só que, no geral, como é que você acha que está nesse momento? A Universidade Federal do Pará é hoje a principal produtora de ciência na Amazônia e sobre a Amazônia em toda a Pan-Amazônia. Incluindo os outros países também. Incluindo os outros países amazônicos. Portanto, nós estamos numa posição de dar uma contribuição muito importante. Esse trabalho que a Universidade Federal do Pará vem fazendo, ele tem contribuído com o planejamento de muitas ações, que são, por vezes, políticas públicas, por vezes, ações de organizações, governos locais ou movimentos sociais na defesa da qualidade de vida, na promoção do desenvolvimento social e econômico. Então, é um impacto da ciência feita na UFPA que é muito importante para a região. Agora, novamente, a gente precisa registrar. A Universidade Federal do Pará poderia estar fazendo muito mais. se houvesse um adequado financiamento à nossa pesquisa. A gente até noticiou recentemente que a Federal tem crescido em alguns rankings internacionais de produção científica. Sim. Dá uma lembrada nisso daí, que acho que é importante. Então, um dado muito relevante é que, nesse período de seis anos, de 2016 para cá, a produção científica da Universidade Federal do Pará, nas melhores revistas científicas do mundo, cresceu a uma taxa de mais de 10% ao ano. O que é surpreendente, porque a ciência brasileira não está crescendo nessa taxa. Em algumas áreas, ela está até decrescendo. Isso com o orçamento caindo, né? Com o orçamento caindo, na base do esforço e dedicação da comunidade. E também de políticas institucionais que estimulam e apoiam esse esforço científico. Então, nós crescemos quase 70% em seis anos dessa produção científica internacional. E, mais importante do que isso, o impacto da nossa produção, quer dizer, o número de vezes em que os nossos trabalhos são citados, como eles repercutem na ciência internacional, e isso cresceu 150% em seis anos. Então, mostra que nós fazemos muita ciência e ciência de altíssima qualidade. O que justificaria ainda mais apostar nesse parque científico que está instalado na Amazônia. Ninguém conhece mais a Amazônia do que nós, no momento em que, inclusive, a biodiversidade e a bioeconomia são estratégicas para o país. E essa citação que você fala, para quem não conhece bem o mundo acadêmico, é um pouco isso, né? Não basta só publicar, que é importante publicar. Mas, quando ele é citado, mostra que alguém foi pesquisar aquele assunto e identificou uma outra pesquisa anterior, que está do Estado da Arte, né? Isso. Com uma qualidade que fala sobre o assunto e aí a Federal acaba sendo referência, né? Exato. Eu resumi, é mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Mostra que a ciência que você faz é importante para a ciência feita no mundo inteiro. Em outros lugares. E os rankings mostram isso. Quer dizer, desde 2018, a universidade vem aparecendo nos rankings internacionais como uma das melhores universidades do mundo. Essa atuação em pesquisa tem um peso muito grande nesse reconhecimento. E, neste ano, o ranking CIMAGO, que mede a reputação científica das universidades, colocou a universidade entre as 700 melhores universidades do mundo, tendo subido 75 posições em relação ao ano anterior. Então, nós estamos indo bem. Agora, nós recebemos muito menos recursos do que uma universidade sediada no Sudeste ou no Sul. Há uma assimetria enorme. Além de haver pouco recurso para a ciência, ele é distribuído de um modo assimétrico. Quer dizer, as instituições e pesquisadores do Sul e Sudeste recebem proporcionalmente mais do que as instituições e pesquisadores do Norte e Nordeste. Em particular, do Norte. Nós temos a menor participação no bolo de recursos de ciência e tecnologia. A Amazônia tem 8% da população, 8% do PIB e só recebe 4% dos recursos investidos em ciência e tecnologia. Ou seja, é como se nós estivéssemos financiando o desenvolvimento científico das instituições do Sul e Sudeste. E quando a gente fala também em produção, você forma um mestre, forma um doutor. A gente tem perdido muitos doutores para outros estados, até países também? Sim. O Brasil hoje vive o fenômeno conhecido como fuga de cérebros. E o que é isso? São pesquisadores muito qualificados que não encontram oportunidade para trabalhar no país e que são recrutados por instituições de países estrangeiros. E começam a trabalhar em países que oferecem boas condições e dificilmente retornam ao Brasil. Então, nós fazemos um investimento enorme para preparar essa inteligência que pode nos ajudar a salvar o país dessa situação crítica em que se encontra. E quando esse pesquisador está pronto, nós entregamos para que outro país usufrua da qualificação dele. Então, é um contrassenso e só muda se nós tivermos um ambiente de maior investimento em ciência e tecnologia. Agora, uma dúvida mesmo. Se fala muito sobre a Amazônia no mundo todo. A gente tem a situação no Brasil que você acabou de citar, um corte de orçamento, etc. Mas tem muito interesse e financiamento externo também direto nas universidades? Ou isso tem que ser via governo federal? Não. Há algum financiamento que chega a partir da interação dos nossos grupos de pesquisa com grupos de pesquisa estrangeiros. Então, na medida... E essa é uma das razões pelas quais a internacionalização é positiva para a universidade. Porque você começa a ter parcerias com grupos de pesquisa de outros países que acabam trazendo recursos também para a pesquisa desenvolvida aqui. Então, há muitos grupos na Universidade Federal do Pará que recebem recursos externos por meio dessas cooperações com centros de pesquisa estrangeiros. Entendi. E, bom, mudando um pouquinho o assunto aqui, só para poder citar também a universidade, já há um bom tempo, ela trabalha com o sistema de cotas. E é sempre um tema que gera uma discussão. Como é que a gente está hoje com a produção, com a entrada de pessoas via cotas e como é a sua análise sobre esse sistema? O sistema de cotas é indispensável para corrigirmos uma injustiça histórica. Tem cumprido um papel importante, precisa ser mantido, mas precisamos reconhecer que o que fazemos também ainda não é suficiente. É preciso dizer que quando você usa as cotas no contexto de políticas de ações afirmativas, você torna a universidade mais a cara da sociedade. E você traz para dentro da universidade uma diversidade de visões de mundo, de histórias de vida, de pensamentos sobre a nossa realidade que enriquece o ambiente da universidade. Quem mais ganha com a inclusão não é o aluno individual que estava excluído e que entra na universidade, é a própria universidade. Este avanço científico todo que nós estamos falando tem relação com isso, tem relação com essa possibilidade que nós temos agora de acolher talentos que vem de todos os lugares, de todas as origens, de todas as condições socioeconômicas. Então, isto é positivo para o desenvolvimento da universidade como academia, como lugar de ciência e é fundamental para que a gente dê uma contribuição para transformar essa realidade social dramática do Brasil. O Brasil vive uma condição de desigualdade, de exclusão que não cabe para uma nação com o tamanho do Brasil, com as riquezas todas que temos. Perfeito. Muito obrigado, Reitor. Obrigado a todos. Toda a matéria completa se acompanha também em oliberal.com e a gente está sempre agradecendo a tua presença e o trabalho lá. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.